Na noite desse domingo, um rapaz de 25 anos, identificado como Daniel, Daniel Rodrigues Monteiro, ele morreu em um acidente registrado no bairro Santa Terezinha, em Timóteo. Daniel estava em uma moto, ele morreu depois de bater um carro. Aí, é triste, né, a gente falar de um jovem de 25 anos, gente, toda uma vida pela frente. Ô Gisele, mas que tristeza, hein? Pois é, Nico, lamentável, né, este acidente com este jovem, um jovem, né, homem de 25 anos, que acabou falecendo deste acidente de trânsito na Avenida Torquete, no bairro Santa Terezinha, em Timóteo. De acordo com a polícia militar, ele estava trafegando ali pelo local, quando acabou batendo de frente com o carro que vinha em direção contrária, conduzido por um homem de 69 anos, que o carro também estava ocupado com mais quatro crianças. No carro, ninguém se feriu. Porém, o Daniel Ino Rodrigues Monteiro, de 25 anos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O antes de morrer, Nico, inclusive, é relatado no boletim de ocorrência, que o Daniel, ele chegou a mencionar algumas palavras, a dizer algumas palavras. O SAMU foi chamado para o local, o Corpo de Bombeiros também, prestou ali os primeiros atendimentos, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ali mesmo, onde aconteceu este acidente. O condutor do veículo disse que realizava uma ultrapassagem quando deparou com o motociclista vindo em uma direção contrária e ele disse que o motociclista estava em uma velocidade alta, uma velocidade que não era permitida para a via. Agora, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar mais esclarecimentos. Agora, quem vai dizer se o motociclista estava em alta velocidade e como foi a dinâmica deste acidente será o laudo da Polícia Civil, que será emitida em 30 dias. Mas a gente lamenta muito a morte deste motociclista, o Daniel Ino Rodrigues, de apenas 25 anos de idade. Eu volto com você, Nico. Por vezes a gente vê aí o esforço do SAMU, dos bombeiros, para tentar socorrer, mas a pancada de motocicleta é muito pesada, né?